Nossos hormônios desempenham um papel crucial na nossa libido. À medida que a gente envelhece, os níveis de testosterona, o principal hormônio sexual masculino, tende a diminuir. E isso pode, em alguns casos, levar a uma queda de libido. Aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado na interpretação. O desejo sexual não é diretamente proporcional à quantidade de testosterona circulante, principalmente em homens mais velhos. O exame deve ser interpretado por um andrologista experiente, relacionando os números que aparecem ali com a clínica do paciente. O sedentarismo, obesidade, má alimentação e doenças crônicas também podem diminuir o nível de testosterona e, consequentemente, a libido.